Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Hoje o nosso vídeo é a resposta a uma tag, a tag TheGetToKnowMe, ou seja, a tag Vamos-te-conhecer. Ou melhor, te não, me conhecer. Vamos me conhecer. Então, passamos à primeira pergunta. Ah, desde já peço desculpa por estar a olhar para lá, mas é que tenho aqui o meu computador com as perguntas. Então, a primeira pergunta. O teu nome foi-te dado em homenagem a alguém? Não. O meu nome nem sequer era para ser Eva, o meu nome era para ser Beatriz, mas ainda bem que os meus pais colocaram Eva porque eu gosto do meu nome, não é muito usual. E quando me chamam, sei sempre o que é para mim, ou quase sempre, vá. Segunda pergunta. Quando foi a última vez que chorares-te? Na última vez que eu chorei. É uma boa pergunta porque agora de momento não me lembro ao certo. Portanto, é porque já foi há algum tempo. Seguinte. Tens filhos? Não, não tenho. Pretendo ter, mas não, não tenho. Se fosse outra pessoa, serias tua amiga? Eu acho que sim. Por que não? Eu até sou uma boa amiga. Pergunta seguinte. Usas muito o sarcasmo? Uso. Bastante. Às vezes até tenho um bocadinho de medo que as pessoas não percebam que eu estou a ser sarcástica em tom de brincadeira. Mas as pessoas ficam sempre na dúvida. Seguinte. Alguma vez irás fazer bungee jump? Nunca na vida. Eu tenho vertigens. Não era a coisa que eu fazia de certezinha absoluta. Pergunta seguinte. Quais são os teus cereais preferidos? Os meus cereais preferidos, sem dúvida, é o Nesquik. Eu e o chocolate somos assim uma coisa por demais. E o Nesquik, curiosamente, é o único cereal que eu consigo comer com leite. Eu não bebo leite. E o Nesquik é o único cereal que eu consigo beber com leite. Pergunta número 8. Qual é a primeira coisa que reparas numa pessoa? Eu diria o sorriso. Sim, o sorriso. Pergunta número 9. De que cor são os teus olhos? Os meus olhos. São castanhos. Certo? Pergunta número 10. Filme de terror ou com finais felizes? Com finais felizes. Eu odeio filmes de terror. Eu gosto de frilas. Mas filmes de terror, é pá não. Cheiro preferido? Cheiro preferido, cheiro doce. Não gosto, cheira flores. Não sou muito apreciadora de flores. Pergunta número 12. Verão ou inverno? Verão. É assim. Eu não desgosto do inverno. Mas eu odeio chuva. É pá, não consigo, não dá. Comigo, chuva. Não. Perfil mil vezes o calor. Mil vezes. Mas também nada de exageres, não? Pergunta número 13. Computador ou televisão? Computador. Até porque hoje em dia temos televisão no computador. Portanto, acho que faz mais sentido. Pergunta número 14. Qual foi o mais longe que estiveste de casa? O mais longe que estive de casa foi em Nova Iorque. Pergunta número 15. Tens algum talento especial? Eu não diria que é um talento especial. Mas eu... Tenho queda assim para a dança. Pergunta número 16. Onde é que nasceste? Na Chica em Leiria, no Hospital Velho de Leiria. Pergunta número 17. Quais são os teus hobbies? O meu hobby é a dança. E agora o YouTube. Pergunta número 18. Tens algum animal de estimação? Já tive, mas de momento não tenho. Pergunta número 19. Filme favorito? O Mula Rouge. Pergunta número 20. Tens irmãos? Tenho. Tenho um irmão mais novo. E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham ficado a conhecer um pouco mais sobre a mim. Não se esqueçam de clicar aqui em baixo no botão gostei para divulgar o nosso vídeo. E não se esqueçam também de subscrever o canal. Então até quinta-feira com mais um novo vídeo. E não se esqueçam também de subscrever o canal.